Eu precisava implantar o sistema de gestão na CCN Paraná e precisava de uma ferramenta de controle de documentos. Então, lá em 2004, 2005, eu estava procurando um software para automatizar a gestão de documentos. Então, ali começou a nossa parceria com a Soft Expert. Depois do Isodoc, veio o SC-Suite Ações. Depois, lá por 2011, 2012, a gente implementou o SC-Suite Calibração. E, em 2013, a gente consolidou, implantou o SC-Suite Perforter. A gente conseguiu um resultado excelente na gestão da estratégia, no controle da estratégia e na gestão do desempenho. Além dos benefícios quantitativos, tivemos também muito benefício qualitativo. E trouxe ganhos na gestão grandes. Por exemplo, a conexão de todo o sistema de gestão e, principalmente, o entendimento da estratégia para a organização. Então, o entendimento dos indicadores maiores permeando a organização. A gente também conseguiu muita agilidade na análise crítica, desempenho. Então, os gestores, eles conseguiram visualizar de uma forma bastante rápida como que estava a gestão do desempenho da nossa fábrica. Agora eu falo assim que, lá no SC-Suite, em Paraná, a auditoria, para a gente, ficou uma grande moleza, né? Por quê? Ficou muito mais fácil você mostrar todo o seu sistema, o SC-Suite como um todo e, principalmente, o performance. Porque a gente consegue amarrar toda a gestão ali no performance. O que aconteceu? O próprio auditor ganhou tempo em auditoria. A gente ganhou tempo e o auditor também. E, mais um ponto muito importante, é que o próprio sistema, ele serviu como um portal para outros sistemas especialistas que a gente usa na SC-Suite. Então, a gente entra para, né, olhando gestão de performance, olhando gestão da estratégia e, automaticamente, a gente vai entrando, né, para outros sistemas dentro da própria CSM. Mas, utilizando o SC-Suite performance como um portal de informação. E, mais um portal de informação.